O avô morava com a família, a Nora, seu filho e o neto Joãozinho. Um dia, os pais saíram para trabalhar e o avô ficou em casa tranquilo. De repente, ele avista o neto chegando em casa no meio da manhã. Joãozinho, o que você está fazendo aqui a essa hora? Deveria estar na escola. Por que não foi a aula hoje? Ah, vovô, eu precisava comprar um novo controle para o meu videogame, por isso acabei faltando. O avô, sem entender, pergunta. Mas por que não fez isso à tarde, menino? À tarde, tenho que jogar bola com meus amigos e testar o controle. Pelo menos, avisou a professora? Avisei sim, pedi para um amigo. O avô não concorda com a desculpa, mas decide acompanhá-lo até a loja. No caminho, o avô avista a professora do garoto do outro lado da rua e entra em pânico. Ih, Joãozinho, olha lá quem vem vindo do outro lado da rua, é a sua professora. Vai, se esconde, senão vai levar uma suspensão. Mas vovô, na verdade é o senhor que precisa se esconder. Eu? Mas por quê? Porque eu pedi para o meu amigo falar que eu fui ao seu enterro.